E fala gamers! Hoje nós iremos jogar The Coffin of Andy and Lily Que em português se traduz como O Caixão de Andy e Lily Ou Leilei, sei lá como é que se fala Que basicamente é um joguinho de terror em 2D No qual você acompanha a história de dois irmãos Que passam por umas situações meio bizarras ali Enfim, eu gostei muito do jogo E eu espero que vocês também gostem Vamos lá, novo jogo Olha só, eles acham que eu sou um falso gamer Eu já sei os controles de todos os jogos que existem Episódio 1 O Caixão Leilei, é Leilei ou é Lily Eu não sei, eu vi um gringo falando Lily Eu vou falar Lily Eu não, quero Bom, eu quero, só vai lá e Pontinho, pontinho, pontinho Má, L, pra, on Você, eu achava que ela era sua amiga Mamãe disse que você me ajudaria com qualquer coisa A gente vai se ferrar Bom dia, Ashley Por mais que você ame sentir pena de si mesma É hora de um pequeno passatempo O nome dele é Encontre nutrientes para não morrer Prontos, em suas marcas, vai Ok, começamos a gameplay do jogo Gostei, eu gosto de jogo assim, cara Jogo meio 2Dzão Nutrientes para eu não morrer Então eu vou ter que comer aqui, ó Tem comida aqui, ó Lixo e contas não pagas Vamos ver aqui se tem coisa aqui Dentro dos armários tem Nada Ó Deus É estática E emocionante Quem não gostaria de ficar preso em casa Quando se tem entretenimento desse calibre Vamos interagir com o telefone aqui também A mãe não vai atender Não importa quantas vezes você ligue Você também tentou pedir comida um zilhão de vezes Mas por algum motivo os pedidos nunca chegaram, tá? Então eu estou faminto Isso aqui é mancha de sangue? Que isso aqui? É só um pouco de terra Pô, mas é casa suja, hein, cara Ó, tem terra aqui Tem terra ali Cara, cadê a geladeira? Vocês estão vendo a geladeira na cozinha? Eu não estou vendo a geladeira Isso aqui é a geladeira? Ó, aqui, ó Não, isso aqui não é a geladeira Ah, tá Aqui é o meu quarto Ok Cara, isso aqui é a louça Você está acostumado a encher o seu estômago de água Mas não é o suficiente Seu corpo exige nutrientes Mas cadê os nutrientes? Isso aqui é o quarto Ó, tem um carinha dormindo aqui Andrew Está dormindo Você não pode comer ele Vamos comer lixo, então No lixo jaz as suas esperanças e sonhos Exatamente onde eles pertencem Gosto desse jogo, cara Autodepreciativo Eu gosto desse tipo de humor Um relógio de mesa faz tic-tac Tem um velho desenho na gaveta Está escrito Andy e Lily e o Silêncio Profundo em letras maiúsculas Não, desculpe É Andy e Leilei e o Silêncio Profundo Exatamente do jeito que você pensou originalmente Suas habilidades artísticas não melhoraram desde então Cara, cadê minha alimentação? Dá pra sair de casa? A porta da frente não vai ceder Já fazem meses que você tá trancada aqui Que isso, cara? Tá preso em casa? Eu tô realmente estranhando Porque não tem geladeira nessa casa A máquina de café está sozinha, triste e abandonada Tem um limite para quantas vezes você pode coar os mesmos grãos Então sem mais café nessa casa Que isso, cara? Pera, pera Dá pra coar o mesmo grão várias vezes? Deve ficar muito gostoso esse café, realmente O freezer está completamente vazio Ah, isso aqui era um freezer É, galera, é isso Vou morrer de fome A porta da sacada trancada O que eu vou comer? Não tem nada Aqui, vamos ver Vamos ver aqui Tanto faz, só deixa aí Tá, eu derrubei os livros, então é isso? Seus pais foderam nessa casa Que isso, cara? Então tudo bem, né? Que detalhe é esse, cara? Então é o quarto dos meus pais, né? Não o meu quarto aqui Vamos vir pra cá agora Aqui eu não explorei Ah, aqui vai ter comida, com certeza Detergente Beberiço fica mais tentador a cada dia que se passa É uma máquina de lavar Um esfregão É um armário de limpeza Dentro dele tem vários suprimentos Como saco de lixo É, galera Eu tô deixando passar alguma coisa, cara Vamos ver aqui Um monte de filmes alugados A data de entrega deles expirou faz tempo Mas fazer o quê? Ó, se é filme alugado Esse jogo aqui é antigo, né? Eles se passam numa época antiga Um player de VHS Não é comestível Tá, então é antigo, cara Deve se passar, sei lá, nos anos 90 Por aí, né? A jogar pela televisão aqui, ó O que que eu vou comer? Aqui é onde você e seu irmão mais velho Empilham o lixo Ele já foi revirrado várias vezes E está completamente esgotado De qualquer comida Como assim? Eles passam fome na casa? Eles são maltratados? É isso? Mas espera, o que é isso? Obteve tomate enlatado Incrível Você deveria mostrar isso ao seu irmão Cara, como assim? Eles passam fome aqui dentro Olha, acordou Você mostra a ele o tomate enlatado Tadã Não é a reação que você estava esperando Ah, bem Tadã A gente não vai comer isso Hã? Não Essa é a última coisa que nós temos Ashley Acho que nós deveríamos aguentar Por mais um pouco Cara, o que que está acontecendo com esses dois? Para de reclamar Você tem energia o suficiente Para ficar revirando o nosso lixo Então claramente você não está morrendo ainda Hã? Como você sabia que estava no... Porque eu escondi ali Longe de você Ah, ele escondeu o tomate Enlatado no lixo Para ela não encontrar Ok Gaspe Eu vivo em um ninho de cobras Ah, não me agita Você está me deixando com fome Você sabe o que ajudaria com isso? Andrew, querido Não Coloque esses tomates em algum lugar Eu vou colocar eles na minha boca Eu vejo que você está determinada a isso Tá bom Vamos comer eles então Foda-se a gente no futuro Cara Que sombrio, véi Hora de você ir cozinhar uns tomates Vamos lá Cozinhar o tomate enlatado Olha a cara da bonequinha toda Fudida Tadinha Eita Guarda Bom dia Vocês ainda estão vivos por aí? A polícia sabe então da minha condição E ela ficou quieta Olá Se vocês não fizerem barulho Vou assumir que vocês morreram E eu não trago comida para os mortos Ele que alimenta a gente Nossa, na hora ela foi correndo Você não traz comida nem para os vivos? Há Vou levar isso como um sim Ainda vivos E não me culpe pelos caras da entrega ficarem atrasando Você não pode pegar alguma coisa da loja pra gente? Não, não é meu trabalho Eu vou checar vocês de novo mais tarde Até mais Não, espera Espera, espera Volta aqui Ele não volta Mas que droga Cara, é um joguinho pesado Ok, ok Vamos cozinhar uns tomates, né? Suspiro Você cozinha um tomate enlatado Para fazer deliciosos tomates enlatados cozidos Sobrou até um pouco de pimenta para usar de tempero Esse prato já está com uma cara gourmet Porém, não tem sal Você usou tudo para salgar a água Para evitar que você beba demais Enquanto você enchia o seu estômago com líquido Que isso? Bem, como está? Cara, a única coisa que tem cor nesse jogo São os tomates vermelhos Olha aquilo ali A essa altura, você poderia me dar uma lata de minhocas E eu diria que é a melhor coisa que eu já comi Puxa saco Não, só estou dizendo com faminto eu estou É nesse momento que um som sombrio agride os seus ouvidos Você está brincando? O vizinho está fazendo isso de novo Quer ir dar uma olhada? Nope Mas vou ir junto se você for Aqui, pega Obteve a chave da varanda Vamos lá na varanda Olha, me segue agora Que bonitinho É, ciranda, cirandinha Vamos todos se mamar Destrancou a porta da sacada Ah, mano Pelo amor de Deus Eles conseguem fugir daqui Ah, não consigo ver nada daqui Você contempla a possibilidade de tentar um salto de fé Para chegar na varanda do vizinho Vai lá, mano Estão passando fome, né? Pior do que está, não fica É só o quarto andar Ashley Nem pense nisso Ah, ele não consegue brincar Acho que você vai precisar de algo para atravessar Você não pode atravessar desse jeito Tá, eu tenho que pegar algum item Um cinzeiro Não tem mais cigarros para fumar Mas ele ainda é bom para quebrar coisas Acho que eu tenho que pegar uma escada, né? Botar uma escada aqui e atravessar lá para o outro lado Quero entender o que está acontecendo nessa história, cara Eu realmente estou preso Estou intrigado pelo enredo disso aqui É, eu estou assumindo que é uma escada que eu preciso, né? Ó, essa tábua aqui Obteve tábua de madeira Ah, moleque! Vamos lá, vamos atravessar agora Colocou a tábua de madeira Nossa, que medo, velho Vambora, vambora Atravessamos As caixas estão cheias de lixo inútil Será que todo mundo desse prédio passa fome? Que isso? Cultista Oh, demônios do inferno Ouçam o meu apelo Oh, oh seres profanos Eu venho em busca da sua ajuda Que droga O que estou fazendo de errado? Eu achava que estava perfeito Eu sabia que eu devia ter matado aquele cara Quando eu tive a chance Qual é a sua conclusão? Todo mundo precisa de um hobby, eu acho Esquece isso Não tá quase na hora deles deixarem a gente assistir TV? Eles quem? Deixa eu dar mais uma olhada aqui Incomodar o seu vizinho satânico parece uma má ideia Tá rolando Vamos ver TV então, né? Ah, o controle tá sem bateria É só usar os botões da TV Ah, mas que saco Tá, eu vou pegar umas pilhas pra você Cara, que preguiçoso, velho Na minha época a televisão não tinha controle não Eu tinha que ficar lá apertando o botão pra trocar o de canal Eu sempre tenho que fazer tudo por aqui Sim, sim, coitada de você Pois é Pilha pro controle Pilha, pilha pro controle Tá nessa gavetinha aqui, quer ver? Não Seus pais fodem nessa cama Você tira pilhas do relógio de mesa Obteve pilhas Legal, agora a gente não vai saber que horas são Vamos perder a noção de tempo Muito obrigado por sintonizar com a gente Hoje nós trazemos ótimas notícias Com relação à situação da água contaminada Estamos felizes de anunciar Que todos os apartamentos que receberam água contaminada Foram quarentenados Já se fazem três meses Desde que o primeiro incidente foi descoberto E o total de mortes se mantém Em confortáveis 53 totais Nada demais E o período de quarentena Daqueles que podem estar contaminados Se estendeu por duas semanas De novo! E para os nossos amigos em quarentena Obrigado por manter seus corpos nojentos E infestados de parasitas Bem longe de mim Desculpe Era pra ser obrigado pela sua consideração contínua Perante a saúde pública Por hoje é só Até mais Ah, eu vou ir pra cama Você decide fazer o mesmo Ah, tô dormindo Espera mãe Você tá indo Eu e seu pai vamos ficar em um hotel por um tempo Eu achava que eles tinham falado pra gente ficar em casa até Eu não bebi nada Mãe Nem álcool Nem água suja e contaminada Nada A única coisa que eu bebi Foi um pouco de suco de laranja de caixa Enfim Eu vou perder meu ônibus Você e o Andrew pode vir com a gente depois Enfermeira Tudo bem Não vai doer nada A enfermeira enfia uma agulha em você Doi pra caralho Tudo certo Agora é a sua vez Quanto tempo a gente tem que ficar em casa Os resultados da sua coleta de sangue estarão prontos amanhã Então se tudo estiver bem Você está livre pra ir e vir como quiser E se não? Daí você vai ver o que acontece se não Por agora é só Fiquem bem Para de me ligar Ashley Por favor Meu Deus que mãe arrombada Se você precisa de algo Peça aos funcionários daí Eu não posso fazer nada por você E eu não quero mais ouvir essas mentiras Sobre passar fome Meu Deus Por que diabos eu mentiria sobre isso? Olha Essa casa está precisando de sérios reparos Então eu estou bem ocupada Além do mais O Andrew não está aí com você? Do que você precisa de mim pra te acalmar? Você fica aí descansando o dia todo sem fazer nada Eu não sei do que você está reclamando De qualquer forma eu tenho que ir Por favor Não me ligue mais Eu não vou responder Adeus Ashley Me desculpe Cara Tá olha só Já deu pra entender Que a água foi contaminada Né? E algumas residências Né? Alguns prédios que Consumiram essa água né? As pessoas precisaram ficar de quarentena E os pais deles né? Como eles não beberam a água Eles só vazaram E deixaram os dois irmãos ali sozinhos Cara E foda-se Depois de ficar pensando a noite toda Você acorda Como normalmente acontece Ao invés de ficar ponderando Sobre a sua miséria Você decide limpar a casa um pouco Obteve roupas sujas Tá Agora eu vou ter que ficar Catando roupa suja do chão É isso? Pera Eu acordei no chão? Foi impressão minha Eu acho que ela dorme no chão E o irmão na cama Cara Você está limpando? Que desperdício de energia Você é um desperdício de energia Valeu Só não exagera Parando pra pensar A gente ainda tem algum detergente sobrando? Temo Temo sim Aquela hora eu falei que ia beber o detergente Lembra? Tá lá na área de serviço Tá o detergente? Aqui Acho que é isso aqui né Obteve o detergente Ok Obteve um esfregão Vamos limpar a casa agora aqui né Limpou um pouco de terra Limpou um pouco de terra E vamos limpando as terras né Já estamos fodidos mesmo né Vamos viver na sujeira? Não O que mais tem pra fazer? Vamos deixar a casa bonitinha Tá seria bom eu pegar esse lixo e tacar pela janela né cara Já que eu estou em cárcere privado aqui Foda-se Ó tu bota um livro na prateleira Pô esse lixo aqui seria bom me desfazer dele hein Cara o que mais eu tenho que limpar aqui cara? Deixa eu ver lá fora Deve ser lá fora Quer ver? Não Dá pra atravessar aqui Dá Deixa eu bisbilhotar Não dá pra bisbilhotar Pô o vizinho ele nem vai suspeitar né Quando ele sair na varanda e ver que tem uma tábua aqui ó Botei as roupas na máquina Você se sente tonta Pois é não comeu né véi Foda Desmaiou Que droga Ashley Eu falei pra você não exagerar Boas notícias de novo Alguns de vocês talvez ouviram de seus entes queridos Que houve uma falta de suprimentos nas moradias em quarentena Pois bem Nós temos o prazer de anunciar que nós demos um jeito em tudo isso Eles deram Você tá vendo eu comendo alguma coisa agora? Tá mentindo pra eles né cara o governo Falando nisso gostaríamos de lembrá-los todos para não entrar nos apartamentos contaminados Não Seus amigos não precisam de nada de vocês Já está tudo resolvido Se você ainda quiser ajudar Os seguranças estarão aplicando balas diretamente em suas cabeças como agradecimento Meu Deus cara que mundo distópico é esse? Espero que isso tenha esclarecido as coisas Indo para a nossa próxima história Um museu de artes novinho será Você volta a ficar inconsciente Você está muito cansada para usar o telefone Olá Claro que foi A mudança no tom de voz dele faz você prestar atenção Não não Pode falar Alguém está falando do outro lado da ligação Mas você não consegue entender o que eles falam Mas eles soam cada vez mais chateados conforme eles falam Bom isso é Digo Eu não posso fazer nada sobre isso Ou eu poderia tentar falar com ela mas Não Quero dizer Sim Mas isso não Não Eu não tô bravo Eu só Não eu Você pode me deixar falar? A voz no outro lado deve ter dito não Está cada vez mais alto Mas você ainda não consegue decifrar as palavras Voz feminina Sempre Sempre sobre Você Não Lei E Ashley E E vi tempo para pensar Não consigo Mais Então É isso Acabou? Agora ambos os lados estão quietos Bem Tá bom eu acho O que mais eu posso falar? Desculpa Se bem que eu não entendo porque eu deveria me responsabilizar por Um baixo bip 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 de uma ligação que caiu é ouvido Oh Suspiro Quem era? Minha ex-namorada aparentemente Oh Ela te largou? Por que será? Por que você acha? Como eu deveria saber? Talvez porque você seja alguém preso em casa Infestado de parasitas E que está quarentenado aparentemente para sempre Ou talvez porque ela achou outra alguém Já se faz há alguns meses carinha Ou talvez ela nunca gostou muito de você em primeiro lugar Cara que arrombada O que quer que você diga Ashley? Deve ter tido algo mais delicado do que você podia ter dito Tanto faz Você finge que voltou a dormir Até que você realmente voltasse a dormir de novo Eu sou assim Para eu cair no sono Eu finjo que eu estou dormindo Até dormir de verdade Você esteve fora por só Deus sabe quanto Você percebe que deveria enxergar o seu irmão Ele foi para a varanda naquela hora Olha ele está aqui pensativo Olha minha carinha de fodido Cara eu não tenho com essa carinha de fodido Alguém do seu prédio está sendo levado para dentro de uma ambulância Ei eu também Pessoas estão gritando das suas janelas e sacadas Eu preciso de ajuda também Geral está fodido Por favor por favor Eu estou passando fome Logo a ambulância sai correndo dali Mas quem diria Eles realmente foram ajudar aquela pessoa Eu achava que eles só iam deixá-la morrer Talvez ela tenha morrido Ela não estava se mexendo É vai ver pegou só os corpos né Como se eles só fossem chegar com as sirenes estourando por causa de um cadáver É faz sentido também Então qual você acha que era o motivo da emergência? Não faço ideia Ninguém apareceu quando você desmaiou Bom Você ligou para alguém? O que você acha idiota? Ah não sei Talvez ela tenha tido um parto ou algo do tipo É Talvez Você acha que eles me trariam comida se eu engravi Nope Engravidar de quem? Engravidar de quem? Que só tem você e o seu irmão nesse apartamento Cara Que isso mano Cara eu quero jogar em pé Vou jogar em pé Sentado Estou me estudo muito limitado Que papo estranho cara A mina quer engravidar do irmão Deixa eu terminar Como você engravidaria aqui né? Bem A gente tem aquele rapaz charmoso logo ao lado O satanista? Só sobre o meu cadáver Boa mano Não deixe sua irmã fuder Ele parecia meio doido Então quem sabe Talvez ele ainda te mate Esquece isso Bom Me desculpe mesmo Por estar tentando explorar as minhas opções aqui Aquela mulher nem parecia grávida de qualquer jeito Tanto faz Foi só uma ideia Babaca Nossa que ideia boa Hein? Você gostaria de ir atrás do Andrew E falar que isso não é da conta dele de qualquer jeito Mas você tá muito exausta pra isso Mas depois de dormir por algumas horas Ou talvez alguns dias Quem sabe Você está recuperada e cheia de energia Porra, sem comer? Porra, cheia de energia hein? Olha a lentidão que ela tá caminhando, tadinha Desmaiou Ó, sua preguiçosa boba Que dia é hoje? Há quanto tempo você está trancada nesse apartamento? E de onde caralhos o Andrew arruma tanta energia pra fazer barulho? Ele desparafusou a tranca E tá tentando chutar a porta pra fora Ou pra dentro Dependendo da sua perspectiva Por quantas vezes você vai tentar fazer isso? Ela tá claramente barrada do outro lado por alguma coisa O que mais eu deveria fazer? Se você não parar de bater na porta Eu não vou trazer nenhuma comida pra vocês hoje à noite Já não tá trazendo teu arrombado? Você não vai trazer de qualquer jeito Diz você A entrega vai chegar aqui em algumas horas Mas aparentemente vocês não querem nada É Isso mesmo E é melhor você parar com esse bate-bate com a porta Senão vai ser eu fazendo bate-bate com a sua cabeça na parede Os passos do homem ficam distantes Que filho da puta, cuzão, cara Custava o guarda, sei lá Ir no mercado comprar um lanchinho pra eles? Você acha mesmo que eles vão receber a entrega hoje? Tipo Eu não fudi isso pra gente, né? Provavelmente não Mas eu acho que a gente vai descobrir E você descobriu Que absolutamente nada foi entregue Suspiro Fala alguma coisa Eu não tenho mais nada pra falar Tenta Então Parasitas Já se passaram uns meses Você tá sentindo alguma coisa? Fome Seria senso comum pensar que algo deveria estar acontecendo com a gente Mas eu não percebi nada Aquela enfermeira nunca mais voltou também Tipo Ela não deveria monitorar a gente? Ahn Quem liga? Eu, Ashley Eu ligo Bom Eu não ligo Nem ligo o que você liga Tirando a fome Aqui não é tão ruim assim Que? O que você disse? Tirando a fome Eu gosto daqui Bom Eu não Cara, por que essa menina tem uma cara de safada, cara? Eu não tô entendendo isso Eu quero pular da sacada Oh Eu primeiro Não, sério Vamos lá Não vamos Mas eu aprecio o seu entusiasmo de querer vir comigo Mas seria muito romântico Então deixa quieto Como é? O que? Você não entende? Imagina cair no chão juntos Com a força do impacto Nossos corpos virariam uma pilha sangrenta de órgãos Impossível de separar Nossos restos estariam tão emaranhados Que eles teriam que nos enterrar no mesmo caixão Por mim tudo bem A gente já tá preso juntos nesse caixão de apartamento Pelo que parece uma eternidade Eu não vou pular da sacada com você Vai se tratar Eu deveria me tratar? Não é surpresa que a sua namorada te largou Se essa é a sua ideia de romance Não é romance Eu disse romântico Não é a mesma coisa Romântico significa que algo é... O vizinho começa a estourar a sua música ritualística favorita para todos ouvirem De novo Eu só queria que ele... E você sente que deveria verificar isso Vamos lá, né? Será que finalmente ele conseguiu sumonar o demônio? Meu Lorde Você veio E você é... Um pouco menor do que eu imaginava E eu adoro isso É melhor do que eu imaginava Só isso que eu quis dizer O que você oferece, humano? Ah, hum... É... Eu não tenho muito a oferecer no momento Mas se você me ajudar a sair daqui Eu posso te conseguir qualquer coisa que você quiser Isso... Não é o suficiente? Como desejar, humano Meu Lorde Obrigado, obrigado Obrigado Pereça Escuridão oculta a sua visão E você não consegue ver o que está acontecendo Quando a sua visão volta A entidade já desapareceu No chão Jás o corpo sem vida do cultista Tirou ele dali, né? Ele pediu pra tirar ele dali E realmente o demônio tirou Matou ele Então, hum... Eu tô começando a delirar? Ou você viu aquilo também? Será que... Hum... Você quer ir ver como ele está? Bem O mínimo que eu quero É desligar aquele player de CD É com isso que você tá preocupada? Eu não vou ficar ouvindo isso Pelo resto da minha vida, Andrew Verdade, nós temos que desligar Porque o corpo morto Não vai desligar o bagulho Você faz parecer que a gente vai morrer A qualquer dia agora A gente não vai? Bom Eu não Deve ter alguma coisa com esse cara Que a gente possa comer Come o corpo dele Aham Hora de roubar Cala a boca E vamos entrar logo A maçaneta te intriga Do outro lado do vidro Como assim a maçaneta me intriga Do outro lado do vidro? Já sei Eu vou quebrar com isso aqui Aham Aquela hora que eu interagi com o Ciseiro Apareceu escrito Que ele era um bom objeto Pra quebrar coisas Porta destrancada É bastante carne Você pensa para si mesma Cara Eu não sei se eu teria culhão De comer o corpo de alguém Mas porra Com a fome que eles estão sentindo Que? Em voz alta Aparentemente Ela pensou em voz alta Apesar de que Quero dizer Ainda é ilegal Se a gente não matou o cara O que é ilegal? Bom Você sabe Ah Você quer comer ele Eu Não era isso Que você estava insinuando? Não Eu só estava fazendo uma observação Ah Mas a gente não pode Se a gente comer ele Aí acabou pra gente Não tem um mundo Que a gente não seria pego Quando eles finalmente nos liberarem Mas não é como se a gente Tivesse matado o cara Eu acho que só de mexer Com o corpo Também é um crime Bom Acho que eles deveriam deixar passar Considerando que não tem mais nada Pra comer Mas será que o pessoal daqui Vai admitir Que eles não nos deram comida? E além disso Você vai falar pra eles Que um demônio matou ele? Sério? Isso com certeza vai funcionar É verdade Olha Você está pensando demais sobre isso A gente vai fazer isso ou não? Hum Andrew Eu estou esperando uma resposta Hum Tá Beleza então Vamos achar alguma coisa Pra poder desmembrar ele Meu Deus Que horror Ai meu Deus Caramba Desliguei a música Mano A gente vai realmente Comer o corpo do cara Ó tem um facão aqui Obteve cutelo Vamos lá ué Então Você cuida dos braços Eu vou cuidar das pernas Ao fatiar o ocultista Você primeiro corta o Braço esquerdo Ou direito Tem Tem importância? Cortei o esquerdo Vai E o próximo é O direito Meu Deus Que horrível A gente não pode Até me engasguei A gente não pode Levar ele lá fora Desse jeito É vão ter que comer aí né É só a gente ser rápido Não Você não pode Pegar uns sacos plásticos Ou alguma coisa Eu vou lidar com o resto Enquanto isso eu acho Cara Eu comeria O corpo dele No apartamento dele mesmo Porque ai não ia deixar Vestígio no meu apartamento Né Não ia ter sangue dele lá Nem nada Estou contando com você Andy Não me chame assim Você passa o cutelo Pra ele Vamos lá pegar um saco plástico Lá no meu apartamento Ai vai lá Chega a comida Justo hoje Que a gente comeu o cara Chega a comida Apesar de serem sim Plásticos Perfeitamente funcionais Eles já estão cheios Você preferirão carregar A carne que você está prestes a comer Dentro de um saco de lixo usado Encontre outra coisa Vamos achar então Uma sacolinha plástica Freezer vazio Ai dá pra botar o corpo no freezer né Tá boa Obteve saco plástico Tava na dispensa mesmo Eu não vi que tinha um armário ali Cara eu adorei a estética desse jogo véi Em preto e branco assim Na real não é meio preto e branco né É um tom meio sépia Sei lá Nossa tá todo desmembrado já o corpo do cara Obteve perna esquerda Obteve perna direita Obteve pênis Um pequeno problema surge Os saco plásticos não são grandes o suficiente Pra colocar o torso dele inteiro Cara que horror Droga Eu não acho que a gente consiga cortar a espinha dele também Não é só dobrar ele Eu não acho que isso vai funcionar Olhe e aprenda É tá vendo É tá vendo Se alguém estiver olhando pra fora da janela vai ser um desastre Talvez se eu usar dois sacos Olha isso não vai dar Meu Deus gente eles estão carregando o corpo e fazendo gracinha ainda Meu Deus não me faça rir disso Cara quem consegue rir nessa situação Eu não tenho o poder de fazer você fazer qualquer coisa Andrew Beleza beleza já deu Pega os membros e vai Deve ter espaço suficiente pra eles no nosso freezer Eu vou enfiar o torso e a cabeça dele no freezer dele por agora Então eu vou cozinhar algo pra gente enquanto você tá aí É você com certeza vai cozinhar algo Ó o musicão musicão Gostou da atmosfera véi Aqui o fogão aqui ó Tipo a sua porta dele tá destrancada? Está tão trancada quanto a sua porta Droga Cara eu não tô conseguindo interagir não Ambos os freezers lá deles estão vazios É tudo do cara tá vazio né véi O banheiro cheira fezes e você sente zero inclinação de investigar mais a fundo Melhor não ir cara Nossa o cheiro que deve tá esses apartamentos aqui véi O armário é grande o suficiente pra se esconder dentro Tá isso daí vai ser útil provavelmente né Isso aqui é o bagulho de ritual dele né cara Na mesa tem um livro chamado Sumonar demônios para burros volume 666 Eles realmente tiveram 665 volumes antes disso ou? Ela faz as perguntas importantes Mas o que eu quero saber é Quem diabos escreveu isso em primeiro lugar? Desconhecido O autor deve ser tímido Bom de qualquer forma a gente pode ver isso depois Vamos nos focar na tarefa do momento Andrew disse que ele cuidaria disso Sim ele vai carregar o corpo Leve os membros pro nosso freezer Antes que eles comecem a apodrecer Obrigado Agora eu entendi o que eu tenho que fazer Eu não tenho que cozinhar Eu tenho que levar pro freezer Você coloca os membros no freezer Agora qual deles você quer comer? Hummm Vamos ver qual o menu de hoje gente Braço esquerdo Braço direito Perna esquerda ou perna direita Cara eu acho que eu vou numa perninha hein Vou numa perninha Numa... Num pernil Certo Hora de cozinhar Você frita a carne Cara eu acho que carne humana deve ter o mesmo gosto Que sei lá Carne vermelha mesmo né cara Carne de boi e tal O jantar está pronto Meu Deus cara que doente Certo O que temos aqui? Uma delícia só Pode comer Você primeiro Mastiga 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 O que? Ah você já está Coma Andrew Você não vai desperdiçar isso Beleza Andrew dá uma garfada na comida Eles vão gostar Eu acho que ele não gostou Tá ele não gostou gente Ele começa a regurgitar Você não vai Engole Tudinho Gulp Bem bem Como está Está Nossa Eu dei o gente frescurenta Vocês estão comendo um corpo cara Se fosse sei lá Um sushi E a pessoa não gostasse E tal Beleza Dá pra entender né Agora porra cara Um corpo tá chamando o cara de fresco Porque ele não gostou de comer um corpo Eu fiz isso com amor Então você não vai levantar da mesa Até você deixar seu prato brilhando Cara Já pegaram o corpo do cara Já cometeram um crime né Quer dizer Eu acho que é um crime Comer um corpo né Mas pô nessa situação Eu acho que dá pra relevar né Os cara tá passando fome Já cometeram o crime Come o bagulho né cara Já fizeram a pior parte Tá bom mulher Para de reclamar Então para de engasgar Seu bebezão Eu vou comer tá Só me dá um minuto Sobre o seu olhar atento Ele lentamente termina O prato dele Bom garoto Eu tô tão orgulhosa Vá se fuder Ashley Que jeito estranho De dizer obrigado Sim sim Muito obrigado Eu vou limpar a mesa Então me deixe em paz Nós temos um conjunto Bem limitado De temperos sobrando O que você acha Que deveria usar na próxima Ah eu não sei Talvez coentro Beleza Eu vou tentar isso amanhã então Eu vou dormir agora Boa noite É Boa noite Dormiram de barriga cheia Pelo menos né cara Vamos lá a mimir Eu não consigo dormir na cama Dos meus pais não véi Eu durmo no chão mesmo É sério Ó não dá pra interagir aqui Vamos tentar dormir aqui Não dá Eu durmo no tapete cara Você vai dormir Completamente satisfeita Com as suas decisões de vida Sem nenhum peso Na consciência Leilei Disse que ela gosta de você Quem? Minha amiga da escola Ou pelo menos eu achava que ela era minha amiga Então você vai ser o namorado dela? Nojento Não Eu deveria ensinar uma lição pra ela Você é meu irmão Meu Eu não entendi Quem é o Leilei e o Andy? A Leilei não é a Ashley Ó Ashley Lei né E o Andy é o Andrew Mas tipo Será que são personagens que a Ashley criou na cabeça dela? Eu não entendi ainda Eu vou fazer ela pensar duas vezes Antes de roubar de outra mulher Ela tem ciúme do irmão né Ah é Você é uma garota também O que você quer dizer com isso? Ah por algum motivo Você não conta como uma garota na minha cabeça Nem mesmo como uma pessoa de fato Vai se ferrar Eu sou a garota mais pessoenta de todas Mas enfim Eu vou levar ela pra aquele armazém E trancá-la em uma das caixas Sim sim É sério A mãe me deu dinheiro pra ir fazer compras Quer vir comigo? Foco Andy Vamos deixar ela trancada lá a noite toda Isso vai mostrar pra ela Não vamos Hehe Você deveria ir chamar ela pra sair Daí ela não poderia dizer não Leilei Eu não quero Só vai lá e pede pra ela ir com você Leva ela pra armazém Aí a gente vê o que acontece Para com isso A mãe disse que você me ajudaria com qualquer coisa Eu achava que ela era sua amiga Bem Eu também achava E ela pode ser minha amiga de novo depois Ela só precisa ser lembrada de como a banda toca A gente vai se encrencar Eu só vou deixar ela sair quando ela prometer que não vai nos derdurar Suspiro Vai lá Andy Eu acho Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê fácil com todas essas vadias orbitando você onde você aprendeu essas palavras você puta eu vou te levar pra brincar e quando eu tiver terminado é de volta pra caixa com você Cara que doentio eu devia te dar um pé na bunda qualquer dia desses lei lei porque ele está demorando tanto ele não teria esquecido dos nossos planos né Finalmente será que isso aqui é quando eles eram crianças isso realmente aconteceu esse era o apelido deles andy e lei lei O que você está fazendo aqui surpresa eu quero sair com vocês também Quero dizer acho que está de boa diga você falou para sua mãe que você estava aqui não porque só por curiosidade digo Eu estou surpresa que ela deixou você sair com o garoto de jeito nenhum ela acha que eu fui estudar com a júlia mas porque você tá aqui Ashley intervenção divina o que isso significa significa que ela só fala porcaria nem de ouvidos então a gente vai entrar ou o que isso é permitido eu estou permitindo vamos achar um jeito de entrar agora a gente vai invadir um terreno é isso como que é o encontro dessas crianças aqui velho porque eles pregaram essa placa de metal na parede parece que tem um buraco aí atrás perfeito arranca a Placa o que eu não posso fazer isso tá de boa eu não vou falar para ninguém eu quero dizer que eu literalmente não consigo Idiota não sei algumas ferramentas de qualquer forma mesmo que ela esteja frouxa desse jeito Sim eu prefiro caras espertos do que caras fortes Chamou de fraco quem te perguntou boa Tome aqui ó tem uma marreta aqui ó uma marreta de aço eu não consigo pensar em como a marreta seria útil para a gente nessa situação Porra marreta a placa ali né cara eu com certeza consigo tipo ajudar a gente entrar no armazém Hum é nesse caso não meu Deus ela quer matar a garotinha que tá ali velho Ah Leilei eu não quero nem saber o que você tinha em mente Do que vocês estão falando tadinha cara essa mina vai morrer Ela com certeza vai morrer Não é nada vamos continuar procurando Ó tem um martelinho aqui ó Obteve o martelo agora sim né dá para tirar os parafusos né os pregos Você usa a parte de trás do martelo para arrancar os pregos Tosse Oh com certeza é Tosse tosse Meio empoeirado aqui Eu podia dublar a tosse né cara mas eu prefiro falar tosse Faz eu me preocupar com a minha asma Tadinha Nossa cara ela vai morrer Vamos trancar ela na caixa cheia de poeira Ela não vai conseguir respirar e vai morrer mano Tá de boa de boa Ó já sei que tal a gente brincar de esconde esconde Ah você é tão criançona Hum não vai gostar disso hein Andy também quer brincar disso Você quer? Que? Ó sim claro Tá vendo? Bom digo é divertido de vez em quando Olha que gada ela não gosta de brincar ela acha coisa de criança Mas só porque o namoradinho dela quer né Você com certeza queria brincar disso também sua criança Eu vou contar Eu vou contar até 10 100 conta pelo menos até 100 Ok ok 1 2 Certo Vamos encontrar uma boa caixa pra enfiar ela Cara por que cara? Tadinha Você ainda quer fazer isso? Mas é claro Ela disse que ninguém sabe que ela está aqui Isso é perfeito Mano ela vai morrer Leilei Você prometeu Agora se apressa Antes que ela termine de contar Vamos achar Ó isso aqui é uma caixa boa Cabe ela Ó isso aqui vai servir Mas não tem nenhuma tranca nela Bom a gente não quer trancar ela aí dentro Como assim a gente não quer? Coloca um graveto Alguma coisa entre as travas Isso vai manter a caixa fechada Daí o graveto não vai quebrar? Não Bem Se ela estiver presa aí dentro Eu duvido que ela teria força pra Prontos ou não Lá vou eu Ó droga Ela conta muito rápido Não foi tão rápido mesmo Vamos se esconder Se esconde Onde que eu me escondo cara? Me escondi Me escondi Onde a gente acha um graveto de qualquer forma? Andy pega qualquer detrito de madeira no pé dele Acho que isso vai servir Cara Tadinha da garota Véi Bem O que você acha? Ela é bonita? O graveto? Não Quem você acha idiota? Ah Ela é de boa eu acho A irmã tá com o sumo do irmão cara Achei você Tadinha Vocês dois Quem se esconde no mesmo lugar? Idiotas Hahaha Eu Era o meu esconderijo primeiro Então você conta Nem ferrando Andy roubou o meu esconderijo Então ele conta Sim sim Eu vou contar Nossa já sei o que vai acontecer Andy vai contar lá fora Hehe Meus esconderijos são os melhores Eu sei o bem bom pra você Vem dar uma olhada Ah Tá bom Nossa Você acha que você cabe aí? Parece uma má ideia Por que seria? Eu vou acabar sujando minhas roupas Ah burro Quem liga? Minha mãe liga Ela vai ficar brava se eu Sem Ah droga Ele está vindo Vai vai Ah tá bom Rapidamente Sua amiga pula pra dentro da caixa Ah Ah o que foi isso? Hehe Eu te peguei agora É muito fraca pra te jogar pra fora da tampa Coffee Essa foi uma dublagem de tosse Isso não é engraçado Wesley Me deixa sair Aí está você Andy Seu lerdo Anda logo Ela está tentando sair Coffee coffee Eu não consigo respirar Coffee 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 Ela está bem Coffee coffee Por favor eu Cala a boca sua dramática Ela tem asma Sua filha da puta Mirim Vontade de cobrar essa garota Deixa ela sair Leilei Ela só está fingindo Ninguém nunca morreu por causa de um pouco de poeira Quem tem asma morre Tosse tosse Vamos lá Só deixa ela sair O que? Você acredita mais nela do que eu? Oh esse Andy aí também é um bundão né cara Empurra a irmã E tira a garota de dentro da caixa porra Não é sobre Se eu acredito nela ou não mesmo Tá bom Deixa ela sair então Quem liga pra mim de qualquer jeito Nossa cara Tosse tosse Todo mundo gosta mais dela Aposto que você gosta mais dela também Eu gosto mais dela Você é escrota Aposto que todo mundo gosta Eu já sabia Tosse 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 A mina está morrendo Eu aposto que você prefere ter uma namorada do que passar tempo comigo Claro que você é insuportável É claro que você prefere Ah qual é? Eu já te falei eu não quero Eu aposto Aposto que você sai comigo porque a mãe te pediu A mina está chorando E a outra está morrendo Bom isso é Digo Ela pediu mas Não é justo Porque todo mundo gosta mais dela Mano a mina está morta já Ela parou de tossir Eu sou barulhenta Esquisita e irritante E ninguém gosta nem um pouco de mim Eu gosto mais de você Leilei Então prova mentiroso Suspiro Eu sabia Talvez se você tivesse mais amigos Se você não fosse sempre tão Nem mesmo meu próprio irmão prefere eu do que ela Eu já sabia Eu não acabei de falar Lá 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 Falar é fácil Que isso Mas que droga Tosse 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 Ashley tosse Pronto Tá feliz agora Toma no cu Na moral cara Puta merda Hehe sim Pronto Ele provou que ama a irmã Matando a amiguinha dela Ó Que prova de amor Só até de manhã Ok Vai deixar a asmática Trancada Num baú Até de manhã Beleza Sim sim Você é o melhor Eu gosto muito de você Andy Ouviu isso? Você vai ficar aí até de manhã Não por favor Ashley Deixa eu sair por favor Ashley espera não Vai Ashley por favor Ashley Ashley Você tá acordada? Agora eu tô Ah beleza O que foi? Nada É só que Jesus Que merda que a gente fez Você ainda tá pensando no jantar? Beleza Passa fome então Mas pra mim Como você é assim? Você tá fora de si? Olha Eu não matei o cara Então eu não fiz nada de errado Você mutilou E comeu um cadáver O que mais a gente deveria ter feito? Cara Essa mina é muito psicopata Desde criança Ela tinha tendência de ser psicopata Matou a coleguinha Chamar o guarda E avisar que ele morreu Ah sim Ah Senhor Ele invocou um demônio E morreu Eu juro que não foi a gente Sim Eu A gente não teria que admitir Que a gente tava lá A gente podia só ter pedido Pra ele ir checar o cara Andrew Mas que diabos O que? Que diabos? Nós dois não concordamos com isso? Eu podia jurar que essa foi uma sugestão sua Antes de qualquer coisa Eu tava muito faminto Pra pensar direito Tá? Que papo furado Mas tá Vamos assumir que foi isso O que você quer que eu faça sobre isso? Eu? Uxi Uxi Aí vai minha varinha mágica Pronto Eu te absorvi de todos os seus pecados Agora você nunca comeu nada De nada Caramba Valeu Vamos ver como isso se sai perante a lei É tipo a minha arminha da ironia Tá ligado? Eu falo a coisa mais grotesca possível E Senhor juiz Não falei nada de errado Tá ok? Olha quem liga Grand Isso não é tipo uma situação de circunstâncias extremas? Tipo a gente não pode ser perdoado? Isso foi culpa da companhia de água Primeiro eles nos trancam por meses Aí eles nem nos alimentam Será que febre de cabine é real? Talvez a gente possa aclamar insanidade? Eu não sei Ashley Suspiro Pronto pronto calma Sabe eu Eu não consegui tirar a cabeça dele Hã? Tipo Ele não cabia no freezer direito Então precisei cortar a cabeça dele Mas eu não conseguia cortar A espinha dele era muito Enfim Eu meio que tipo Ah Tipo eu fiquei cortando ao redor Eu só puxei pra fora Tipo Uma planta Eu sei lá Eu ainda tô pensando nisso Ah caralho Eu não consigo dormir Ashley é tipo Vem aqui Pera Então eles tem outra cama ali Então ela não dormia no chão Ela dormia na cama Eu é que não vi a cama Eu sou muito burro Eu não sei o que tem de errado com você Como você tá tão de boa com isso Ela é psicopata Eu não sei Eu compartimentalizo O que que é isso? Tipo Como a gente compartimentalizou Aquele cara em frases diferentes Ashley Wahahahaha Andrew O que foi Andrew? 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 Andy? Ai! Tommy Eu te falei pra não me chamar mais disso Não somos mais crianças Tá então aquilo lá era a história real De quando eles eram criancinhas Então por que você tá chorando igual um bebê? Eu não tô chorando Uau uau mamãe O meu eu grande e mal fez algo ruim O meu eu grande e mal fez algo ruim? Não entendi Você calar sua boca de puta Vem calar sua putinha Já Esquece Ei Andy Lembra quando a gente costumava ir em aventuras? Quê? As jornadas de Andy e Leilei Por alguma coisa aqui e ali Lembra? Por que trazer isso agora? Isso não seria só mais uma dessas? Eu não sei Você não pode só colaborar por agora? Só tem gente sair dessa situação de merda Daí a gente pode extravasar depois Ou não Eu não acho que vou pessoalmente Mas você pode ir fazer terapia Como se eu pudesse falar pra um terapeuta o que eu fiz Beleza É só uma ideia Vamos só sair daqui Como a gente devia ter feito meses atrás Agora que a gente tem comida Você não quer continuar esperando até eles nos libertarem? Nem fudendo Eu não Eles vão nos prender logo após E eu não sei o que é pior Morrer lentamente nesse caixão de casa Ou ser estuprado na prisão Ah, então você quer escapar não apenas dessa quarentena Mas das consequências das nossas ações também Preferencialmente, sim Esse episódio é chamado Andy e Leilei e a fuga do caixão Oh, é o nome do jogo! Referências! Quando o personagem fala o nome do filme no meio do filme Tá, tanto faz Eu vou dormir agora Boa noite, durma bem Eu vou tentar Boa noite Eu te amo, Andy Enfia essa porra de Andy na sua bunda Relação saudável entre irmãos Deus, eu não te amo tanto assim Ah, você faz eu querer me matar Que pena que porra da sacada é romântico demais pra você Um travesseiro acerta a sua cara tão forte que você vê estrelas Seu corpo absorveu alguns nutrientes deliciosos E você está se sentindo muito melhor hoje Nutrientes deliciosos Pô, cara, a cara dela não parece estar melhor não Cadê o Andy? Ele não tá na cama Ele tá no apartamento do vizinho, será? Ah, ele tá aqui E aí? Bom dia! O que você tá fazendo? Eu tô dando uma olhada nesse livro O Manual de Instruções de Como Summonar Demônios Corajoso Considerando que as coisas deram tão certo pra aquele cultista Discutível Eu diria que ele foi bem sucedido até o momento que ele não tinha uma oferenda Enfim, diz aqui que os demônios não ligam muito pros humanos Bem, isso é bom Significa que nós temos algo em comum Sim, sim, sim Então, eles só estão dispostos a negociar contanto que seja rápido e fácil pra eles Eu assumo que você queira pedir pra um deles nos tirar daqui? Bom, eu não gostaria de ser tirado daqui da mesma forma que aquele cultista É, tem que saber pedir pro demônio, né? Mas eu acho que essa é a nossa melhor alternativa por agora Então, o que a gente vai pedir? Eu ainda não sei Ok E o que a gente vai usar pra negociar? Eu ainda não sei isso também Boa Eu acabei de acordar Me dá um minuto Diz aqui que os demônios preferem almas humanas Então, obviamente, vai ter que ser isso Onde achar uma alma estando presos aqui? Sacrifica ela, sacrifica a irmã, psicopata, doente O que você tá olhando? Oh, nada Ela pensou em sacrificar ele, cara Que vagabunda Ashley O que? Eu não iria Você pensou sobre, aparentemente Deixa os meus pensamentos pra mim mesma A gente já não compartilha o suficiente Pensando bem, não vamos fazer isso Ah, qual é? Eu não vou te sacrificar A gente vai pensar em alguma coisa Vamos só deixar o ritual pronto por agora O que ele exige? Mano, ela vai sacrificar o irmão Eu não terminei de ler ainda Mas você pode começar trocando as velas por agora Mano, vai dar bosta Obteve uma vela Duas velas Vamos trocar as velas antigas É sério que ele vai cair nessa, cara? Pronto, e agora? Agora a gente... Corre daí Ainda vivo e se mexendo, né? Nossa, o foda É que se a gente não responder O guarda vai entrar, né? E aí vai ver que não tem ninguém ali E ele vai investigar e descobrir quem a gente matou Então o bom seria a gente responder, né? Responder tipo Ah, sim, tô vivo Tipo, sei lá, imitar a voz do vizinho que morreu Você anda quieto ultimamente, amigo Eu tô ficando um pouco preocupado aqui Suspiro É... Opa E aí? Um dos meus caras não tá respondendo O esquisitão Acho que ele morreu Mas ele é só um tipo B de qualquer forma Um tipo B? Ah, tá bom Eu vou checar ele no meu próximo turno Os passos do guarda se afastam da porta Era só isso que a gente tinha que fazer pra abrir a porta? Ficar quieto por dias? Ah, merda Ele vai entrar e ver tudo isso Não, 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 não Já deu Vai atrasar ele na nossa porta Eu vou limpar isso daqui Ele ainda vai ver que o cara sumiu A não ser que ele cheque o freezer Que é pra onde todo esse sangue tá apontando Não Vai Antes que ele perceba que a gente não tá em casa E mantenha ele lá até que eu tenha limpado todo o sangue Talvez aí ele assuma que o cara pulou da sacada ou algo do tipo Nesse caso deveria ter um cadáver lá embaixo Você vai ser o tal cadáver se você não andar logo Tá, vou ter que limpar O que você vai fazer? Limpar com a língua? Que isso, cara Vai pegar o esfregão, seu burro dos infernos Nossa Que agressividade Tá, vou lá pegar o esfregão lá no meu apartamento Ele tá ali falando com o porteiro Porteiro não, com o guarda Dá pra interagir com ele enquanto ele fala com o guarda? Ou não? Não, não Olha, vai ser uma troca Eu te disse que eu não estou interessado Eu tenho uns livros bons aqui Tenho certeza que você gostaria de ler eles enquanto você se masturba Eu achava que você tinha dito que era literatura fina Ah sim, é muito fina Tipo, quanto? Você vai ter que ver por si mesmo Eu troco um livro por um pacote de miojo Vamos fazer a troca pela janela de correspondência Mas talvez seja de um gênero que eu não gosto E tipo, me lê uma amostra O caralho que eu vou Você quer que eu entre no personagem também? Eu não quero negociar sem saber Quem sabe o tipo de merda que você tá lendo É só um pacote de miojo Para de ser bundão Né cara, o cara tá recusando um miojo Pra pessoas passando fome, cara Na verdade, eu acho que cada livro desses vale um pacote múltiplo Por que você é sempre tão problemático? Um livro por um pacote de miojo Um pacote de 10 Manda eles um por um Daí eu te dou o livro Escuta aqui você Sou eu que estou no controle aqui Então eu decido que As negociações em sentido seguem sem parar Tá, vamos lá agora limpar o sangue Isso Cara, o corpo do cara é só a gente comer Né? A gente come que aí não vai ter vestígio Ashley, o guarda tá vindo Oh não Oh não Ah O que você está fazendo aqui? Matar ele Ah, droga Infelizmente o guarda logo chama o seu colega Você é levada de volta ao seu apartamento Após o qual as ações perversas Suas e do seu irmão são logo descobertas Adivinha Ficou tão ruim pro seu lado Que eu vou deixar você tentar de novo Tentar de novo ou sair? Tentar de novo Ah, eu tenho que me esconder Saquei, saquei Saquei Você escondeu no armário com sucesso Olá e saudações Ah Alguém em casa? Ah, ótimo Outro suicídio Mas que? Como você entrou aqui? O irmão matou o guarda Suspiro Olha, gostou, cara Andrew não parece muito contente com você agora Você pondera se agora é a melhor hora pra falar pra ele que nada disso é culpa sua Então vem, Leilei Vamos brincar O que? Xixi Eu achava que eu tinha sido pega ali Você foi Acontece com as melhores famílias Cara, o corpo aqui, cara O guarda tá bem morto Bem, você realmente fez isso, Andy Você matou um homem Tipo, diretamente É Eu fiquei um pouco surpreso ali Haha Então você não devia estar surtando agora? Eu tô deixando pra depois Sai fora É, vamos ver como você vai dormir depois dessa, hein? Ashley Eu não tô com saco pras suas merdas agora Tá bom Olha só Você obteve a chave do apartamento 405 Ah Dá pra sair daqui agora? Finalmente você destranca a porta aí Antes da gente ir, Ashley Hã? Eu só quero garantir que a gente tá na mesma página sobre uma coisa Qualquer desculpa que a gente tinha pra comer aquele cara Acabou de ir pro saco por causa do seu vacilo Oh, me desculpa Eu te pedi pra matar ele? O que você acha que iria acontecer se eu não tivesse? Olha, eu não tô dizendo que eu não sou grata, Andrew Eu só... Mas qual o seu ponto? Meu ponto é que não importa o que aconteça além dessa porta Você não vai falar um pio do que aconteceu por aqui Pra ninguém Sim, obviamente Obviamente E com certeza vai ser óbvio que fizemos algo Quando o turno desse cara acabar E o próximo guarda vir procurando ele É melhor que a gente desapareça enquanto a gente pode Bem, como você deve ter percebido Eu tô tentando Tá vendo? Eu não acho que você entenda a gravidade da nossa situação aqui Conhecendo você Eu acho que você vai querer ir procurar os nossos pais O que eu quero dizer É que não existe essa possibilidade Até porque os pais tão cagando pra eles Na verdade, eu não tinha planejado nada ainda Jesus, vai ser pior ainda Ah... Eu... Ok Então você quer que eu nunca mais entre em contato com qualquer um que já conheci? Porque você acha que eles vão nos dedurar pras autoridades? É isso? Sim, exatamente Tá Beleza Tanto faz Se você ficar cagando tanto pra isso Não são as autoridades que você precisa se preocupar O que você quer dizer com isso? Você tá me ameaçando? Eu não vou pra cadeia Só porque você se acha acima das consequências Então você vai levar isso tudo pro seu túmulo Nem que eu tenha que te colocar em um eu mesmo Você não me assusta, Andrew Não me dê motivos pra isso Andy Vai nevar no inferno o dia que eu tiver medo de você Agora sai fora, porra Com quem você pensa que tá falando? É que... Eu tô estressado, Lay Lay Que bundão, cara Cresceu pra cima dela Aí ela cresceu pra cima dele e ficou na merda É, eu tô vendo Eu preciso saber que você tá levando isso a sério Tem metade de um cara morto no nosso freezer Com as minhas digitais nele todo Confia em mim Eu não tô com pressa de gritar ao mundo sobre isso Ah, tá de boa? Podemos ir agora? Sim, eu acho Ok, finalmente Apesar de que, Andy? O quê? Eu ando à mínima sobre os nossos pais Ou qualquer um dos meus supostos amigos mais Nenhum deles sentiu necessidade nem mesmo de atender as minhas ligações Ou de vir arremessar comida na nossa sacada Seria bem impressionante arremessar algo tão alto O ponto é Ninguém veio nem tentar Então as minhas afeições oficialmente morreram junto com todos os neurônios que eu perdi passando fome Ha Mas tudo bem Porque o Andy está aqui comigo Mesmo que ele sinta necessidade de me ameaçar por algum motivo Desculpa Acho que eu perdi alguns neurônios também Não pode perder o que você não tem Ha Vai se fuder Ha 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 Tá, tá Vamos dar o fora daqui logo Eu consegui a chave do 405, né? Pera Fuck off Aqui, ó Aqui é a saída, ó Era só isso que estava prendendo a gente? Uma tábua de madeira? Tá de boa, Andy Eu não tenho muito músculo também Seus olhos dizem que você está tentando me confortar Mas suas palavras fazem o oposto Ha Tanto faz O que esse pedaço de papel diz? O pedaço de papel colado na porta lê duas vezes AB O que isso quer dizer? Não sei Não ligo É Vamos só focar em dar o fora daqui Desbloqueou a porta Ah, pera, Andy Voltou para o nosso apartamento Uma nota que lê duas vezes A Uma vez B Uma nota que lê uma vezes O Mas está riscado com um X Será que é o tipo sanguíneo? Ou algo do tipo assim? 401 Oh Obteve chave do apartamento 302 Olha só Tem uma pequena câmera de segurança Ah, merda A gente está nela? Não Parece que ela está filmando o segundo andar Ah, deixa eu ver Ótimo Tem outro guarda ali Aquilo é um coldre de arma? O guarda que a gente matou tinha um Vamos meter bala nesse cara Nope Ele só tinha uma chave para o apartamento do cultista E um walkie-talkie Suspiro Você acha que tem um guarda para cada andar? Não Eles provavelmente trabalham em pares Não é como se eles tivessem que fazer algo Além de manter as pessoas curiosas longe E fingir que elas nos alimentam Eu acho Bom, mesmo assim Como a gente vai passar por ele? Não me pergunte Ah, tem uma chave aqui Chave do quarto andar Tem comida aqui? Uma nota na geladeira lê Aviso A partir de agora Tipos AB Não receberam mais suprimentos A não ser que seja alguém importante É por isso que a gente não recebeu E não A moça do apartamento 302 ser gostosa não conta como importante Parem de perguntar Um pote meio comido de miojo Come! Vocês não estão com fome? É o banheiro Não tem nada de interessante dentro Vários documentos detalhando a venda e aquisição de órgãos Será que esse bagulho aí de quarentena foi tudo um caô? Dessa empresa de água só pra eles conseguirem órgãos? Tá ligado? E vender? Eu sinceramente não ligo Vamos só dar o fora daqui, por favor Eu tô trabalhando nisso Que droga Cara Eu desbloqueei a chave do quarto andar E também do quarto 302, né? Vamos dar uma olhada lá O que tem aqui? Trancado Vamos sair Ir para Terceiro andar Ó, consegui a chave dessa aqui, ó Tem uma pessoa aqui Parece que alguém desistiu de montar os seus móveis A geladeira tá cheia de comida Tá cheia a geladeira? Porra, cara, pega então Um monte de louça suja Ei, peraí Não ousem se aproximar mais Quem são vocês? SDA gostosa que tava escrito lá naquele papel? Seus vizinhos do andar de cima O que vocês estão fazendo aqui? Caiam fora Bem, a gente achou suas chaves Estávamos pensando que talvez você queria sair daqui Você pensou errado Sai daqui A geladeira dela tá cheia O que você não entende? Você não quer sair daqui? Ih, essa mina tá envolvida com alguma parada, hein? É o que eu disse Porque eu iria querer sair daqui Eu tenho comida de graça E posso ficar jogando o dia todo Eu vivo como um rei Espero que essa quarentena nunca acabe Por que ela tava sendo beneficiada e eles não? Pera, pera Eles te trazem comida? Claro Literalmente qualquer coisa que eu queira Tudo que eu preciso fazer é pedir com jeitinho Tipo, abre bem as pernas pra gente? Com jeitinho? Ashley Vai se fuder Cai fora os dois Saiu antes que eu faça uma cena Tem como matar ela? Ei, não te dei permissão pra entrar aí Vamos sair daqui então, né? Bom, isso foi estranho Como que a gente recebeu um tratamento tão diferente? Por que eu não ganho comida? Acho que você só não é bonita o suficiente Você achou ela bonita? Digo, ela não era? Tanto faz Mas será que a gente pode deixá-la ali? Agora que ela nos viu? Provavelmente não Mas se você entrar mostrando o seu cutelo Ela com certeza vai gritar Aí o segundo guarda aparece e atira na gente Ah, a gente tá tão ferrado Acho que a nossa melhor opção é terminar o ritual E usar ele pra se livrar do segundo guarda Hum, bom Se a gente conseguir levar essa mulher até o quarto do cultista A gente tem uma alma pra negociar Como diabos a gente vai convencer aquela preguiçosa do caralho De sair do quarto dela Bom ponto Então vamos terminar de preparar o ritual por agora Beleza Você realmente acha que eu não sou bonita o suficiente? Ah, qual é? De tão feia que sou Eu não deveria nem mesmo ser alimentada? Ou talvez eles achassem que não seria legal te foder Enquanto eu tava andando pela casa Caralho Ah é, bom ponto E eu não deixaria de qualquer forma Só eu posso te foder, maninha Vamos voltar lá pro nosso apartamento então E fazer o ritual Jogo bom, velho Jogo bom Já tô jogando há mais de uma hora E eu não quero parar Eu quero terminar isso aqui Tá, e o ritual? Como é que faz? Então, o que é preciso pra parar o ritual? Desenha umas runas no chão com sangue Mas eu não tenho certeza de quais runas são Então eu vou redenziar o que o cara já tinha desenhado Parece que elas funcionam A runa se esvaiu Ah, eu preciso de caneta? Gente, o vídeo deu uma travadinha aqui Mas basicamente eu interagi com o corpo do guarda E a gente encontrou nele um walkie-talkie E eu enfiei o dedo na ferida do guarda E sujei ele de sangue Pra poder desenhar as runas E agora a gente vai desenhar Cara, não é melhor fazer essa porra Depois que a mulher chegar aqui, cara? Eu tenho uma ideia Oh! Vamos fazer a moça do andar de baixo Chamar o guarda aqui pra cima Usando o walkie-talkie E, ahn... Como a gente vai convencer ela a fazer isso? Você sabe como Ah, tá bom então Vamos ir convencer ela Ou será que tinha mais Algo que eu preciso deixar pronto? Só acender as velas E ligar o som Mas acho que é melhor fazer isso Quando o guarda já estiver a caminho É Não seria legal deixar o demônio esperando Tá, vamos lá então, né? Ir para o terceiro andar E vamos lá no quarto da gostosa Vocês dois de novo? Desculpa, desculpa Tem mais uma coisa Que a gente esqueceu de te perguntar O quê? Eu acho que fui bem clara Hã? O que você quer? Ei, sai de cima de mim O que vai acontecer agora é o seguinte Você vai falar nesse walkie-talkie Hã? Fala para o cara que você e o amigo dele Estão querendo se divertir no apartamento 405 Eu não entendo Você só precisa entender Que a gente vai cortar sua garganta Se você não se comportar Não, não, por favor Eu faço isso Eu falo qualquer coisa para ele Vamos ver Você liga o walkie-talkie Olá? Ah, quem está aí? Oi, Dave, sou eu Cadê o Malcolm? O Malcolm está aqui comigo no apartamento 405 Você, hã, quer vir fazer uma visitinha? Uma visitinha, hã? Quero dizer, só se você quiser se divertir no caso Bom, já estou indo Eu sempre estou a fim de me divertir Se é que você me entende O cara vai morrer por causa da pica Era o apartamento 405? Acho que aquele esquisitão realmente foi para o saco Hã? Nada, já estou indo aí Docinho Você termina a conversa aí Tá, beleza Vamos lá Se eu deixo ela agora, o que você acha que ela vai fazer? Eu não vou fazer nada, eu juro Vai lá Eu vou manter ela quieta até você terminar O que foi? Vai indo, idiota Ela acha que eu vou transar com a mulher Tá Ah, é Quase esqueci Lele, pega Andrew te arremessa algo Obteve isqueiro Você se apressa para ir terminar o ritual Acendei as velas Agora liga o rádio Ligar o som Sim E agora eu me escondo no Hã? Tem alguma coisa aqui Quem é você? Eu não consigo ver Você está perguntando o meu nome, humano Hã? O que você oferece? Hã? Droga Será que eu vacilei? Eu não quero pagar pelo nome dele Eu tô aqui Tá meio escuro, hã? E eu não vou fazer isso com esse tipo de música Vamos Chocado O guarda pega sua arma Hã? Ele Eu ofereço ele Mas o que? Hã? Então Hã? Bem Como foi? Humano Com alma de cor de piche Eu te ofereço isso Obteve objeto pequeno não identificado Não, mas eu queria um desejo Eu não queria um objeto pequeno não identificado Segure-o para sonhos clarividentes Ocasionalmente Para medir os perigos à frente Obrigada Ok, né? A entidade foi embora E você ainda está viva De frente dos guardas Cara Isso tudo aconteceu muito rápido No fim Eu não consegui o nome dele Nem consegui pedir um favor Ele meio que só fez o que ele queria Né? Eu achei que eu ia ter um desejo Eu ia falar Oh, me tira daqui Quer dizer, não Porque ele ia me matar, né? Oh, me leva pra um lugar maneiro Não, ele ia me levar pro inferno Como é que você pede pra um demônio Te tirar de um lugar Sem ele te matar? Complicado E ele com certeza só me deu Qualquer lixo Que estava dentro dos bolsos demoníacos dele Mas não importa O guarda está morto E se eu tiver um sonho clarividente Seria legal demais Você decide não refletir No fato De que sua alma Aparentemente É uma bagunça Viscosa E escura Como o breu Acho que você já sabia disso É, ele falou que eu tenho Alma de piche, né? Pega a arma Obteve chave do segundo andar E obteve a arma Finalmente Hora de atirar no Ed Eu não duvidaria não, tá? Mas eu provavelmente Vou atirar na moça Olha a carinha da filha da puta Falando isso, cara Vamos voltar pro terceiro andar Agora eu tenho a chave Do segundo também, hein? Eu acho que a gente vai descendo Até fugir do prédio, né? Meu Deus Gente, eu acho que a moça Não está bem Infelizmente Seus planos de esparramar Os miolos da moça Na parede Foram arruinados O corpo dela Jaz na cama O que aconteceu aqui? Ela tentou atirar em mim Com uma arma de pregos Como diabos? Eu achava que você Estava segurando ela no lugar Bom, eu deixei ela ir Por quê? Você estava demorando um pouco Eu achei que ela não iria fazer nada Contanto que eu tivesse o meu cutelo Lição aprendida Que interessante Que você iria se arriscar desse jeito Por nenhum motivo O que você está insinuando? Você disse que ela era bonita Ela acha que eu tentei fazer alguma coisa com a mina Quer dizer, eu não, né? Ele Eu não tentei nada com ela Sim, sim E aqui estava eu me perguntando Por que você insistiu em ficar pra trás Andrew atira a sua porra Enquanto o guarda vai lá e atire Você não está percebendo que a moça está morta? Ela deve ter dito não Vai se fuder, Ashley Ela quase tirou em mim também É culpa sua por ter deixado ela ir Deus Eu não acredito no quão burro você é Quando o assunto é mulher Pela última vez Eu não estava tentando ficar com ela E mesmo que eu tivesse ficado Eu não fiquei E aí? Ela está morta agora Ah, ok Então nesse caso está tudo bem Bom saber Meu Deus Eu odeio quando você fica assim Qual o seu problema? Toda santa vez Toda vez de fato Toda vez que alguma vagabunda aparece Ela tem muito ciúme do irmão, cara É Eu não sou celibato O que você tem a ver com isso? É sempre a mesma coisa com você Você mete o seu pau em alguma vadia E que se dane o resto do mundo O que ela tem a ver com isso? Não é verdade É sim Só pensa com um pinto Agora definitivamente não é a hora pra isso Eu só preciso que você tenha certeza das suas prioridades Minha prioridade agora é dar o fora daqui A sua prioridade deveria ser eu Ih, ela quer atenção Ah, nem começa Eu não vou ter essa discussão aqui de todos os lugares Eu Não Cala a boca Eu não fudi a nossa vizinha E nessa nota Você poderia por favor sair fora da minha vida amorosa, Ashley? O que você está insinuando? Oh, eu não sei Não é como se minha namorada tivesse me largado Porque você ameaçou ela pra caralho Ou algo do tipo O quê? Ela te contou? Que linguaruta Você está melhor sem invadir as soltinhas que nem ela Então realmente foi você Sim Tudo que eu fiz foi tirar uma perdedora da sua vida De nada E eu não iria ameaçar ninguém se você parasse de me ignorar quando eu preciso de você Você sempre precisa de alguma coisa Você sempre tem alguma crise inventada nos momentos que eu tenho que me encontrar com alguém Eu aposto que você gosta pra caralho daqui Onde eu não posso nem ir mijar sem você saber É por isso que ela gostou de ficar presa com ele, né? Ela disse aquela hora lá no início que tirando a fome Ela estava gostando de ficar presa no apartamento Ha, eu aposto que você iria adorar se eu me matasse então Da onde que isso veio? Eu Que merda Que puta exemplo de você Você Só você Ha Você iria Você iria Eu já sabia Eu estou bem aonde você me quer Eu vou fazer isso então Eu posso Só pra você Sabe Eu tenho exatamente a ferramenta pra isso De volta ao seu comando Do mesmo jeito que era quando nós éramos crianças O que? Não Vai se ferrar, Andrew Não haja como se eu fosse a errada da história Eu nunca te forcei a fazer nada Mas é sempre Eu não quero Eu não quero com você Bom, me fala o seguinte então O que você quer? Então, tá vendo? Se você ouvisse uma palavra do que eu disse Você saberia que eu Por que você não quer mais passar o seu tempo comigo? Meu Deus, cara Nossa, garota grudada, chata Eles já passam o tempo juntos há O que? Dois meses que eles estão trancados juntos? Eu não fiz nada Além de passar meu tempo com você Nos últimos três meses Exatamente Então, por que nós não somos mais amigos? Ah É claro que a gente é É só que Esquece isso Podemos só ir É só que o que? Gente, eles acabaram de assassinar uma mulher É um guarda E eles estão tendo uma discussão ali Não, me responde O que você estava prestes a falar? Tá Então fica Eu estou indo Ah, não Você não vai Cara, ela vai matar ele O que tem de tão ruim em mim? Eu sempre estive cuidando de você Não é isso que irmãos fazem? Só para O que? Fala comigo Não é minha culpa Eu não tranquei a gente aqui Eu não matei o cultista Eu nem mesmo matei o guarda Qual deles? Nenhum deles Você matou E o demônio? Eu sou completamente inocente Eu não machuquei uma alma É claro que não Você me faz fazer isso por você Eu não te fiz fazer merda nenhuma, Andrew Você fatiou o desgraçado porque você quis E você escolheu fazer tudo o que você fez por aqui E adivinha só, Andy Não faz isso Você que escolheu trancar Naquela caixa Nossa Onde a retardada sufocou até a morte Chore tentando dormir com isso, Andy Meu pobre Andy Cara, que filha da puta Então Isso acabou de sair da sua boca Ah, o que? É verdade Você que escolheu fazer aquilo E você me escolheu Você me escolheu Eu Seu covarde fodido de irmão Você me escolheu Você escolheu Você escolheu O que que tá acontecendo, cara Ela tá pegando o cabelo dele ali Caindo na porrada Meu Deus Finalmente ele vai revidar Bora Então eu acho que a gente não vai sair daqui juntos Você não tem coragem Você não tem Você não tem porque Eu sou a única pessoa com quem você pode falar Quando você não consegue dormir de noite Quando você não está aguentando mais Eu sou a única que consegue fazer isso passar Engraçado Considerando que você é o motivo pelo qual eu não consigo dormir em primeiro lugar Eu gostaria de ir agora Com o Andy Eu estou pronta pra ir agora Cara, que mina problemática E como foi? Claro que não Eu quero sair desse apartamento Antes que nós sejamos pegos Com você Podemos ir? Eu gostaria de ir também Mas o negócio é Você tá me irritando tanto agora A gente vai agora E você só vai reclamar de novo depois É, eu provavelmente vou Eu vou fazer uma puta cena também É Então eu não sei se eu posso arriscar isso Talvez eu acabe com você aqui mesmo E depois eu vá embora Mas se você conseguir me der um bom motivo pra não fazer isso Eu não vou Bom, como eu já disse Tem pílulas de dormir pra isso Tá ok Eu não tenho nada Mas eu gostaria de ir com você Muito mesmo Mas se você planeja em me largar De qualquer jeito Então vai se fuder Se não for só nós dois juntos Então esquece Eu não Dou a mínima pra Pontinho, pontinho, pontinho Fico feliz que ela sufocou É o nome da garota lá, né? Eu sei disso Ninguém sabe que foi a gente Então por que isso importa? Contanto que seja só nós Você diz que vai sempre se comportar? Eu vou me comportar Se você se comportar Não é assim que funciona? Com você, quem sabe Apesar que Eu tô assumindo que a gente vai sair daqui Antes de qualquer coisa É verdade Nossa jornada continua Qual era o nome do episódio mesmo? Andy e... Ok Mas eu não vou mais ser o Andy Hã? Ele é tão fraco Eu odeio a Leilei De um jeito que você nem imagina É melhor que ela fique aqui E morra com o Andy Para que eu e você possamos sair Tá bom O que quer que isso signifique na prática? Eu gosto de você Mas você é tão cansativa Que nada Eu sou revigorante Vamos sair E nunca mais voltar Para essa conversa Sim Eu tenho as chaves do segundo andar Eu também peguei a arma do guarda Eu tô surpreso Que você não atirou em mim ainda Hã? Talvez mais tarde Não duvido de nada Hã? Hã? Vamos sair daqui, Andrew Vamos pro segundo andar agora Cara, que jogo bom Não tô com vontade de parar Eu vou até zerar isso aqui Ó, tá tudo trancado No segundo andar, véi Trancado aqui também Trancado aqui também Ué, pra onde que a gente vai então? Pera, tem uma porta aqui, ó Ahá, olha Uma janela aberta Legal, pula Me convença a não pular, Andrew Digo É só o segundo andar Você realmente não quer se arriscar desse jeito Droga Não tem uma corda ou algo do tipo Que a gente possa usar pra descer? Cara Pra onde que eu vou, véi? Pera E se a gente descer usando esse carpete? Eu não tenho certeza De como a gente vai segurar ele, porém Você segura enquanto eu desço Ah, sim Daí é só eu pular nos seus braços Quando você estiver lá embaixo, né? Ela foge e ele fica Será que isso funcionaria? E se talvez ao invés disso eu pulasse nos seus? Nem fudendo que vai A gente precisa preparar alguma coisa Pra segurar o carpete enquanto a gente desce Bom Vamos deixar ele perto da janela por agora Obteve carpete Tá Vamos pegar então algum item, ó Pra cá Não tem nada Nem Pra cá O sofá talvez? Botar embaixo do carpete? Amarrar no sofá? Não? Né? Que aí amarra o carpete Dá pra descer? Vamos pro terceiro andar Depois a gente vai pro quarto Vamos ver no quarto da vadia aqui Morta como uma pedra Sua felicidade é imensurável Eu já chequei Não tem nada aí Então você tava bisbilhotando no banheiro de uma moça? Eu tinha que tirar o sangue dela de mim Ah, certo Desculpa a seita Valeu Cara, vamos lá então pro quarto andar, né? Pro nosso andar Tem bastante coisa aqui, cara Vamos ver no 401 aqui primeiro? Ah, nada 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 É, nada aqui, cara Vambora Vamos pra esse aqui agora O do esquisitão lá Do ritual Cara, porque eles não pegam essa tábua aqui E colocam aqui também Pra passar pro outro lado Aí dá pra explorar todos os apartamentos O freezer tá cheio de carne deliciosa Hummm Cara, o que que eu pego, véi? Nossa, cara Depois de muito tempo Consegui arma de pregos Agora dá pra prender o carpete no chão Vocês dois usam arma de pregos Para pregar o carpete na parede Não parece nada seguro Ah, deve ter alguma outra coisa Eu vou descer Se não funcionar Talvez o carpete ajude a desacelerar minha queda Digo, eu acho Tá bom Você primeiro então Óbvio que sou eu primeiro Eu sou uma dama Você desce de uma forma nada parecida com uma dama Conseguimos Escapamos Tem um muro aqui Uma cerca Ah não, saímos Então O que a gente faz agora? Bom O que acontece agora É que a gente vai sair da cidade E daí encontrar um restaurante de buffet Oh Depois é só roubar as identidades de alguém Ou algo do tipo E continuar vivendo as nossas vidas Fácil, fácil Nossa, os jovens são muito inteligentes mesmo Puta merda E depois Contanto que a gente nunca mais entra em contato com a polícia A gente vai viver uma vida quieta e morrer Você já tem tudo planejado Jesus Cristo Eu não faço ideia do que a gente vai fazer Ashley Ah tá, ele tava zoando Primeiro de tudo Sair da cidade E achar um buffet Vamos pra um lugar que sirva como atração turística Talvez algum viajante deixe cair a identidade Aí a gente aluga um lugar usando isso Eu tenho certeza que a gente vai achar um trabalho de mão de obra também Eu Mesmo assim Eu não acho que isso vai Cale-se, cale-se Vai dar tudo certo Pior das hipóteses A gente passa a viver debaixo de uma ponte Ou algo do tipo Pior das hipóteses Vocês vão presos? Como trolls Nós vamos comer aqueles Que não pagarem a taxa pra passar Hahaha Como você consegue rir Isso é qualquer coisa menos engraçado Como você pode fazer qualquer coisa além de rir Deu tudo errado Hahaha Mantenha a cabeça no lugar Eu sei Vamos começar pegando ônibus Eu estou feliz Eu tô feliz de estar aqui fora também E além disso Eu estou a um fio de um ataque de pânico Obrigado por perguntar Eu não consegui te falar antes, mas O amigo que eu chamei enquanto você tava no andar de baixo Me deu um presente Eu realmente quero saber o que é Supostamente Eu devo estar tendo visões do futuro enquanto eu durmo agora Mas quem sabe Bom, espero que seja verdade Seria bem útil caso precisemos evitar certas coisas Exato Então você pode relaxar um pouco Eu vou manter meus olhos dormentes bem abertos Mas isso também significa que agora você não pode ir embora Você tá preso comigo Nada de novidade aí Preso Você tá? Ah sim Completamente preso Você entra no ônibus e dá o fora daí Fim do episódio 1 Episódio 2 Não, não O episódio 2 vai ficar pro próximo vídeo Cara, que longo, gente Que longo Foi o que ela disse Cara, o Bruno tá aqui pra mim tá duas horas Não sei se vai ser um vídeo inteiro Ou se vai ser dividido em dois Tá? Não tenho certeza ainda Mas enfim Gamers Esse foi o vídeo de hoje Do The Coffin of Andy Em Lele Eu gostei pra caralho A história me deixou tão preso Que eu fiquei duas horas em pé Aqui gravando, cara Eu não queria parar Eu não queria dividir em capítulos, velho Enfim Zerei o jogo todo aqui, né? Agora falta o segundo episódio Não sei quantos episódios são Eu acho que são dois episódios Mas enfim É isso aí Ah, e outra coisa Eu acho que o segundo episódio Eu acho que ele é mais longo que o primeiro Eu acho que ele tem tipo Sabe, umas três horas Então O segundo episódio Eu acho que vou ter que dividir em dois Ou mais episódios Mas enfim, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Meu pau no teu rabo Valeu, falou Um pau no teu avô Deixa o seu gostei Seu pariguinha Escreva no canal Cade de boca no meu pau E lembrando que eu também tenho Outros dois canais Que é o Crebeliano E o Crebelianos E também tem minha coleção de roupas na loja Que está no link aí da descrição Beleza? Se tiver mais joguinhos desse estilo aí Pra eu jogar aqui no canal Podem me recomendar nos comentários aí Que eu adorei Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho